E também em Porto Belo, um ato de imprudência no trânsito quase terminou em acidente. Um caminhoneiro realizou uma conversão na entrada principal da cidade através do viaduto da BR-101. A manobra é proibida no trecho, que possui grande fluxo de veículos, especialmente no horário de pico. A Autopista Litoral Sul já foi notificada e deve avaliar uma solução para o local.